Outra vulnerabilidade que tem, é mais difícil, o cara tá dentro da cela, aí, o cara é um criminoso e o vulgo dele é Lúcifer, ele acha que ele tá incorporado, que ele é o próprio Lúcifer, e o cara, tu acha que esse cara não tem motivação e disposição pra quebrar uma cela na mão? Tem, pô, o Marcola não comprou essas pessoas, o Belamar não comprou essas pessoas, o preso que tava na rebelião no Acre, vai comprar todo mundo? Não vai, cara, o cara realmente deu de uma gaiva, pô, chega na tua casa aí e faz o teste, pô, faz uma experiência, vê se você não consegue destruir a estrutura de concreto, consegue, cara. Aí a responsabilidade é de quem? Do cara da obra? Do engenheiro? Cara, na minha visão, a responsabilidade não é individual de ninguém, cara. Não, também não é não. Porque é um conjunto de coisas, o responsável pela obra tem a parcela dele, o responsável pela revista tem a parcela dele, o responsável da torre tem a parcela dele, só que é o seguinte, o camarada, ele pode ter feito o trabalho dele 100%, mas ele não enxergou porque não tinha iluminação. Então, o cara do monitoramento, o preso foi no ponto cego, porque o cara quando sai, ele olha, ele vê as câmeras, que nem aqui, pô, tu vai vendo a câmera, ele mais ou menos tem a manha, pô, ele vai andando pelos cantinhos da parede, ele vai, porra. E se um cara estiver sozinho numa guarita dessas aí, 3 horas da manhã, pô, mas a chance dele estar acordado é quase nula, pô. Ainda mais numa condição que a gente estava falando, pô, presídio de segurança máxima, no meio do mato, tá tudo tranquilo, 17 anos, nunca houve uma fuga. O cara relaxa com isso, pô, ele mesmo dorme, pô. Até porque ele tá relaxado, ele tá tranquilo, ele tá seguro, o psicológico dele já trabalha que ele tá tranquilo, que ele pode dormir. Então, o sono vai bater e ninguém controla sono, né, cara? Pô, sono ninguém controla, então ele vai acabar cochilando, ele vai acabar dormindo. Então, aí pra esse cara ficar 100%, ele tem que ter descansado antes. Isso aí. Pra ir pra torre. Aí como é que é a escala de serviço? Isso aí. Agora, se são dois caras, se é dobrado, pô, enquanto tu descansa, eu tô aqui. Igual o polícia tá na rua aí, pô, tem três na viatura. Pô, um protege o outro. É isso aí. Agora, se tu deixa ele sem estrutura, irmão, essa é a segurança máxima, aí, cara, tá vulnerável. Então, os caras, os caras, provavelmente, no final, não sei se isso, porra, o Globo tá falando, tô falando da minha leitura, porra. Analista de presídio federal. Eu vejo essas vulnerabilidades. Outra vulnerabilidade que tem, é mais difícil. O cara tá dentro da cela. Aí, não pode ser um ambiente fechado, igual aqui. Tem que ter uma brecha de luz. Aí, como é que é a estrutura do presidente federal? Tem reportagem que já foi mostrado isso várias vezes. Um quadrado. Em vez de ser grade, é concreto. Então, dá mais trabalho. Então, vamos botar aqui, ó, um quadrado desse tamanho. É a janela do preso. Só que aí, tem um concreto aqui, um aqui, um aqui. Não dá pra ele passar a cabeça, né? Então, ele não vai fugir. Mas, se ele quebrar somente um pedaço desse, ele passa. Não deve ser difícil quebrar. Cara, até hoje, ninguém quebrou, né? Mas, aí, de repente, é mais fácil desgastar, no caso, um concreto do que o ferro. Então, mas aí, é mais fácil você ir desgastando uma parte que não está à vista, né? Isso. Porque, imagina o seguinte, ó, essa placa que está aqui atrás, ela está perfeita. Mas, aí, já pode ter um buraco ali dentro. Certo? É. É igual um quadro. Eu boto o quadro, estou fazendo um buraco, um túnel, né? Pra fugir, assalta banco, o cara vai cavando um túnel, cavando um túnel, ninguém está vendo. Isso. Então, é isso. Com a luminária, como eu falei, a luminária é esse quadro aqui. atrás, a placa do YouTube, que está aqui. Isso aí. Aí, quem fez a revista, olhou, está tudo normal. A placa está ali do mesmo jeito, tudo normal. Aí, o cara, todo dia, vai lá, arranca e aumenta o buraquinho dele, mano. Isso aí. O tempo ele tem? Aí, ali dentro, tem fiação, tem não sei o que e tal, porque é uma lâmpada, está funcionando. Isso aí. Eles já tem até a direção de pra onde ele tem que ir. Os dois fizeram a mesma coisa. Só faltou uma camada maior, que o outro que foi lá, teve acesso. Aí, cara, as imagens vão mostrar. As imagens que estão sem ponto cego e que estão funcionando. Aí, vai dar pra ver como é que o preço fez. Agora, vai estar escuro. Será que a imagem tem qualidade, alta resolução, pra poder mostrar todo o trajeto do preso fazendo tudo isso? Se não tiver, imagina o cara lá em cima, meu irmão, rastejando lá em cima. Ninguém vê não, pô. Quem vai ver, cara? Mano, volta, muda aí, bota lá naquele, isso. Olha lá, as sombras escuras em cima ali. O preso ali, baixinho, rastejando ali, meu irmão. Ninguém vê não, pô. Bom, quem vê, cara? Mas tem um barulho, né? Eu acho que o que mais chama a atenção é o barulho. Aí, eu não sei, meu irmão, como é que foi isso aí. Mas, é seguro, é, se funcionar todas as pontas. Agora, começa a afrouxar. Aí, a torre só tem um cara. Aí, o monitoramento tem pouco cara trabalhando. Aí, a câmera não funciona. Aí, a revista não funcionou muito bem. A iluminação não é adequada. Somou tudo isso, os caras fugiram. Alguém com coragem pra fugir. Alguém com disposição de fazer isso. Sem ninguém ver, é difícil pra caramba. Mas, o cara tem condição de fazer sem ninguém ver. Porque, ali, a gente acabou de estar dando pra ver que tem pontos de fuga. Tem, que tem, tem. É difícil ninguém ver. Porque, se a gente botar o funcionamento da pessoa ali perfeito, como a gente tava falando agora aí, pós-torres, se o cara conseguir bancar o horário dele ali direitinho, que é muito difícil, ele tá altamente relaxado, ele tá altamente seguro, ele vai acabar dormindo. Se ele conseguir bancar o quarto de hora dele ali de boa, o cara fugir sem ser visto, é difícil. Mas, que tem pontos, tem. Pois é, irmão. Agora, eu não sei, mano, eu não tô vendo o chat, talvez a rapaziada não bote fé que o cara faça um buraco e saia pela luminária. Que o cara não quebra a cela na mão. Porque isso é público, cara. Quem fez isso foi o Marco Paulo, sei lá o quê, o vulgo dele é Lúcifer. E o Lúcifer, esse cara é conhecido, do PCC, matador do PCC, matava um monte de gente na cadeia como mercenário, como matador do PCC. E o cara é uma máquina, mano. Felizmente, o cara é um criminoso e o vulgo dele é Lúcifer. Ele acha que ele tá incorporado, que ele é o próprio Lúcifer. E o cara, tu acha que esse cara não tem motivação e disposição pra quebrar uma cela na mão? Tem, pô. E pra tu tirar esse cara da cela, dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Tem que usar os equipamentos não letais, tem que usar muita gente. E é isso. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar. O que que eu me preocupo? Vamos botar na conta de um cara desse aí, o cara da torre, o cara do monitoramento. E aí demite o cara e fala, não, pô, bota uma negligência, uma coisa, e aí o cara vai pra rua. E o sistema vai continuar do mesmo jeito. E vai continuar assim. Agora, o Mano Falta, o PX é a unidade de Brasília. Imagens do presídio de Brasília. O que que acontece? Por conta das ameaças do PCC e da fuga do Marcola, foi modificada a estrutura. Criaram uma morada. Esse projeto já existia, mas agora o governo bancou. O governo antigo. O Bolsonaro começou, fez a obra. Lá em Brasília. A cúpula do PCC tá lá. E aí colocou uma morada maniga. Olha como é que ficou. Porra, irmão. É outro nível. Olha a diferença. Tenta aumentar aí, mano, bota. Olha a diferença da torre aí pra torre do outro. É. Essa morada é gigante. Não parece não, mano. Mas eu não sei quantos metros. Acho que são 10 metros. Isso aí é concreto blindado. É dessa grossura. Tu não entra aí não, irmão. Entendeu? Tá difícil, né, mano? Não dá pra aumentar não. Eu botei aqui na tela pequena aqui, ó. Dá uma olhada aqui no entorno. Assim fica melhor pra galera ver. Ah, tá. O ponto eu vou arrumando lá. É. Então. Ali é concreto. O cara já não sai com alicate, pô. Não sai, não. O cara pra sair ali é outra guerra, irmão. Ele vai ficar preso ali dentro da caixa. Vou esperar o mano, bota aí, porque tá entrando um monte de texto ali, cara. Pra melhorar a sua experiência. Melhorar a sua experiência aí, mano, bota. Resolveu, né? Tá vendo, irmão? Então. É concreto. Aí mudou. Tá tendo essa obra em Porto Velho. Também. São pontos sensíveis. Certamente agora, o que o governo vai fazer? Vai financiar essa obra aí pra Mossoró, pra Campo Grande e pra Catanduvas, no Paraná. É. Aí vai dar uma resposta. Vai dizer, ó, nós colocamos a morada, então o cara não sai mais com o alicate, pega a grade. Só que vai ter que mexer na estrutura. Vai ter que chamar mais servidor. Quem tá acompanhando o cadastro reserva aí da Polícia Penal Federal e tá esperando mais vaga, cara, toda crise o governo finge que tá fazendo alguma coisa. Então, é uma ótima oportunidade pra quem tá esperando ser nomeado. vão ter que investir em câmera, vão ter que investir em pessoal, vão investir na morada pro negócio funcionar. Cadê? Conseguiu? Abre aí mais. São mais quatro claritas nessa daí, né? É... Só que... Olha só, tá aqui, dá pra ver. Tá vendo lá? Olha a torre antiga. Isso. Tá vendo? Pequenininha na parte interna? É. Vocês tão conseguindo ver aí você, mano, volta? Porque se você entender daí, quem tá em casa vai entender também. Aqui, ó. Sim, sim, sim. Essa é a torre antiga. Isso. Olha a torre nova. Elas são mais quatro novas. Mas olha a diferença da estrutura, mano. É muita coisa de diferença. Mano, volta aquela imagem assim, por favor. E ali não fica dois de jeito nenhum. Tem que ficar mais gente. Até pelo próprio tamanho dela. Cadê? Deixa eu ver. Então, mas aí tem que saber se o governo tem estrutura de pessoal pra poder botar dois caras ali, né, mano? E dois ainda é pouco. Eu acho. Eu acho. Então, o cara tem que acessar, sair da cela, passar por toda essa estrutura aí de grade e passar da murada. Isso aí. Aí o cara não foge. E quem quer invadir a penitenciária? Porra, muito bom. Melhor, irmão. E quem quer invadir a penitenciária? Vai ter que destruir essa estrutura de concreto. E depois que ele foge, ele não tem grade aqui. E pelo visto, não tem mais grade. É. Mas isso aí é pobreira. É cerquinha, é. É mais pra não... não entrar bicho, sei lá. Assim. Ali tem umas valas e tal, pro cara não vir com o carro, né? Com uma picape. Então tem aquelas valas. Tudo como mecanismo de segurança. Agora, tudo bem. O helicóptero ali, o cara, né? Chega fácil também, né? O cara mete um... É visto também. É, sim. Mas vai ser combatido, né? Vai ser combatido. Eu tô falando no caso de um resgate, né? Então, irmão. Essa... Essa é a estrutura. A parte onde os caras estavam é aqui mais ou menos, ó. Por aqui, assim. E daí, ele, ó... Ganhou o bico, irmão. Foi embora. Cortando a grade com o aricate. Então... É isso. Mano, volta. É... Ó, o camarada falou aqui. Deixa eu ver o chat. Eu gosto de ver o chat, cara. Não tô conseguindo ver porque eu não tava acompanhando, né? Mas alguém falou que eu tô vendo muitos filmes de Hollywood. Porra, é... É, pode ser, cara. É parecido. Tem gente que não acredita em muita coisa, cara. Não é mais fácil falar que um policial abriu e deu a chave do cadeado pro cara? Não é, apô. Muito mais fácil. As pessoas vão acreditar. E tu manda o cara embora e acabou, pô. Tem um culpado. É muito mais fácil do que falar, ó... O Brasil funcionava 17 anos com duas cercas que com um cadeado o cara sai. Isso aí. E um cara entra, um bêbado, na escuridão, com um cadeado de sacanagem, ele vai ali, sai da mata, três horas da manhã, entra e dorme lá dentro do presídio. Fica lá. Acaba o corre dele bêbado. O problema é que as pessoas estão muito confiantes no que tá funcionando. Você me lembrou de uma ocorrência que aconteceu lá na Covanca, desse lance das pessoas falarem pô, você tá vendo muito filme de Hollywood. Aconteceu uma situação comigo que as pessoas não acreditam, a minha esposa não acreditou. Sabe quando eu contei pra ela, você vê que eu converso muito com ela porque a gente é muito unido. Então me contou, me lembrou de uma ocorrência que eu não te contei aqui, o fato de não acreditar. Porque eu lembro que eu contei pra ela e sabe quando você olha no rosto da pessoa e você fala, pô, tu não tá acreditando no que eu tô falando? Foi o que aconteceu com ela. Aí ela, não, amor, que isso, tô acreditando. Eu falei, não tá, cara. Mas essa é a parte ruim. Porque se eu te conto uma história e você não acredita, quebra todas aquelas outras que eu já te contei. Aí, sabe como é que eu passei assim uns dois anos, cara. Isso aconteceu lá na Covanca. A situação foi a seguinte, eu levei o pessoal lá, que era um pessoal 98 milhão recém-formado, se formaram e foram pra lá. Eu levei eles até lá. Deixei eles no setor deles e era pra eu descer. Isso foi num campo onde os bandidos tiraram foto, tinha cerca de 30 vagabundos armados na foto, todos eles de fuzil. Então, aconteceu, eu deixei o pessoal lá e era pra eu descer. Só que eu mostrando o local pra eles, eu fui andando até a viatura, a viatura eu estacionei nesse campo. Porque tava tomado, então, tava tudo tranquilo, né? Eu estacionei a viatura no campo. É, em determinado momento, eles falaram comigo, pô, Caminho, a gente tá com sede, cara. Como é que faz aqui? Eu falei, ó, eu vou pedir água pelo rádio, porque o telefone lá em cima é ruim de funcionar, então eu vou pedir água pelo rádio. Eu fui até a viatura no meio do campo. Nesse momento, a gente foi atacado. Lávio, eu atravessei o campo embaixo de tiro. Vagabundo dando tiro de trás de mim e da lateral. Era tiro assim, diagonal, e eu atravessei um campo debaixo de tiro. Eu contei isso pra ela, ela não acreditou. Porque, porra, a cena é de filme, né? Rambo, o cara tá correndo no meio do campo, o tiro tá batendo no chão e eu ali correndo. Brabão. Pô, que é pior que foi real. Resultado, eu atravessei, me joguei onde eles estavam, que era numa partezinha de um bar abandonado, trocamos tiro com eles e tal, vida seguiu. Quando eu contei essa história pra ela, ela não acreditou. Só que passaram-se cerca de dois anos e nós encontramos um policial que tava no dia, lá no choque. Pô, na hora, cara, quando eu fui cumprimentar ele, ele foi, caraca, cara, eu nunca vou esquecer daquele dia. Ele começou a contar. Aí eu olhei pra cara dela e falei, não falei pra tu que era verdade? Ela, não, eu acreditei, eu não acredito. Tu tá acreditando agora porque ele que tá contando. Eu percebi que tu não acreditou. E foi a mesma situação que tu acabou de falar. Porque é possível. Só que a pessoa nunca viveu, ela não acredita. Não, então, aí assim, você acha, vamos lá, tinha um preso, o preso tava na cela. No dia anterior, o plantão fez o procedimento e o preso tava lá. No dia seguinte, mudou o plantão, chegou o novo plantão, cadê o preso? Irmão, que merda é essa? O preso de federal, cadê o preso? Aí, o que que qualquer, qualquer ser humano trabalhando vai fazer? Vai entrar na cela e vai ver, e vai olhar a estrutura. Aí você vai achar o ponto que o preso saiu, pô. É, não tem como a cela tá da mesma forma. Exato. Você vai achar o ponto que o preso saiu. Agora, por que que isso não foi divulgado pra imprensa? Por que? Não querem, porque não quiseram. Vai dar margem pra imprensa pra quê? Não, dois pontos. Ou, mostraria, ó, o preso saiu aqui, ou, iam vir pra imprensa e falar, ó, a cela tá intacta, o cara não saiu. Certamente, houve uma facilitação, vamos apurar. E mostra a cela intacta. Você acha que se a cela estivesse intacta, não seria mais fácil falar isso? Pois é. Ia mostrar o quê? que o sistema é 100% seguro e que o desvio é do homem. Vai identificar quem facilita e vai mandar embora. Isso. Agora, por que que o governo não mostrou a cela? Talvez porque ele não quer mostrar que o preso destruiu a estrutura. Com facilita, com as mãos. Porque é o que a gente tava falando, o material. Agora, eu tô falando, sei lá, meu irmão, chega na tua casa aí e faz o teste, pô. faz uma experiência e vê se você não consegue destruir a estrutura de concreto. Consegue, cara. Consegue, pô. Ainda mais se você tiver um apoiozinho qualquer porque algum tipo de acesso durante o tempo que ele ficou lá ele teve, pô. Consegue, se tiver um apoio. De alguma forma, cara, é uma ferramenta, alguma coisa, o cara teve. Entendeu? No primeiro momento, ele pode não ter nada, mas aí, agora, teve, alguém colocou a ferramenta ali na cela dele. Simples, pô. vai puxar a câmera porque não tem como, todo o procedimento, mostrou a reportagem lá, todo o procedimento tá filmado, a parte externa é filmada. O que não pode filmar é dentro da cela porque ali não permite. Até isso ajuda. E aí, vai puxar o monitoramento e tudo e vai ver como é que foi. Porque pra você entregar uma ferramenta pro cara, aí pode estar dentro da comida, pode estar numa série de coisas, né? Realmente, isso aí. Só que, pra chegar no contato com o preso, você passa por três detectores de metal diferentes. A comida passa pelo detector de metal. Aí tem que ter alguém que colocou a ferramenta na comida, por exemplo. Os três que estão monitorando o detector de metal já são quatro na fuga. Pô, irmão, o Marcola não comprou essas pessoas. O Beramar não comprou essas pessoas. O preso que tava na rebelião no Acre, vai comprar todo mundo? Porra. Não vai, cara. O cara realmente deu de uma gaiva, porra. Destruiu a estrutura, saiu no escuro, já entendendo mais ou menos como é que o negócio funciona. E sabe quanto tempo esse cara tava no Prodito Federal? Entrou em setembro. Cinco meses. Tempo pra fazer o buraco que eles tiveram. E os outros que estão 17 anos não saíram. O Marcola tá desde 2019. Na hora que o Beramar ainda tem treinamento. Só que é o seguinte, irmão, um é soldado, o outro é mandante, o soldado, o camarada que é peão da obra, ele vai fazer coisas que o engenheiro não faz. E na minha analogia aqui, o Beramar e o Marcola são engenheiros, são os comandantes, deram a ordem pra alguém lá tirar eles. Isso aí. E os outros, meu irmão, rato de cadeia. E atualmente o Rio de Janeiro vive essa guerra aí, tá precisando de braço bom, que a princípio os caras são bons na cabeça deles, né? É. Então, tudo não, a gente poderia falar mais um monte de coisa sobre o presidente, federal, mas sobre esse caso aí da fuga, eu vejo essas fragilidades, eu vejo essas possibilidades. Não consigo, alguém falou aqui, pô, tá passando pano pros colegas, não é negativo. Só que os colegas são muitos. Entendeu? É o cara do monitoramento, é o cara da torre, é o cara, é o cara que, é o governo, é a direção que trabalha com um efetivo insuficiente pra ter 100% de segurança, é quem comprou as câmeras, é quem faz a manutenção da estrutura, é muita gente, irmão. Isso mostra o quê? Se é muita gente, o sistema, a estrutura toda, tá frágil, não é um cara isolado, não é porque ele quis que o cara fugisse. Entendeu? É isso que eu vejo. se foi facilitado não foi uma pessoa ou duas, tem muita gente. Isso, tem muita gente. E agora, por que que eu faço esse raciocínio? Cara, o Marcinho VP tá lá, o Beira Marra tá lá, só gente que tem muito, e que manda. Porra, o próprio perfil do preso já é uma bela inclinação que foi um ato isolado. Os caras perceberam. O cara ainda tinha fugido de outras cadeias. Entendeu? Percebeu, falou, meu irmão.